Olá, como é você? Vamos abrir o livro, abram o livro na página que está aqui, no número que está mostrando aqui, página 122, página 122, let's go? Vamos lá? Então, vamos ver, at the fanfare, coisas que fazemos para nos divertir em momentos de lazer, parques de diversões, por exemplo, vamos aprender o nome de alguns elementos do parque de diversões. Quem já foi aqui em algum parque de diversões? Conta aí para mim. Quem já foi? Conta aí no grupo para mim, manda áudio aí contando como foi, se foi legal. Um parque de diversões bem grande com roleta, montanha-russa, carrossel, carrinho de bate-bate. Conta aí para mim. Hum, legal, hein? Temos aqui, ó. Então, montanha-russa, em inglês, é rollercoaster, rollercoaster. Montanha-russa, rollercoaster. Aí, a gente vai no parque com aquele algodão doce, cotton candy, cotton candy, algodão doce. E a gente vai, ó, lá na beneteria comprar o ingresso para ir nos brinquedos ou comprar coisas lá no parque. A gente vai no box office, box office. E depois a gente vai brincar no carrossel, que a gente chama de merry-go-round, merry-go-round. Isso. Aí depois brincou no carrossel, deu aquela fominha de novo, a gente vai comer uma. Toff apple, toff apple, maçã do amor, toff apple, que a gente chama de maçã do amor aqui no Brasil. E depois a gente vai comprar mais tickets. Tickets são os ingressos para ir nos outros brinquedos. Beleza? Então, a gente viu até agora. Rollercoaster, cotton candy, box office. A gente viu aqui merry-go-round, toff apple e ticket. Vamos ver mais o que tem nesse parque. A roda gigante, ferris well. Ferris well, roleta, roda gigante, ferris well. E a gente vai, põe na roda gigante. Aí a gente vai, deu aquela fominha, a gente vai comer um hot dog. Hot dog, cachorro quente e também uma popcorn, uma pipoquinha. Hot dog e popcorn. Então, a gente foi nesses lugares e brincamos bastante. Na próxima página aqui, a gente tem, ó, a fortune teller. Fortune teller é a vidente, aquela mulher que olha na bola de cristal as coisas. Fortune teller. Aí a gente também tem, ó, o balões. A gente vai embora do parque, até para aqueles balões. Balões de festa, balões de brincar. E aí, finalizando, a gente vai, ó, para o bumper cars. Carrinho bate-bate. É bem divertido aí quem já foi. Contem pra mim. Carrinho bate-bate, bumper cars. E depois, a gente vai brincar no fairground. Fairground, parque de diversões. O nome de todos os brinquedos parques de diversões em inglês é fairground. E, para finalizar, eu vou tomar para me divertir do... Para me despedir do parque, eu tomo um ice cream. Um sorveteinho. Ice cream. Então, a gente viu aqui, ó, fortune teller, que é a bola de cristal. Balloons, bumper cars, que é carrinho bate-bate. Fairground, que é o nome do parque de diversões. E ice cream, o sorvete. Agora, vamos brincar aqui um pouquinho nesse joguinho. E vocês podem ter no aplicativo do Saia R.A. Olha só. Tem aqui essa primeira palavra, ó. Ticket. Ticket é o ingresso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no ingresso. Fairies, well, é a roda gigante. Isso. Merry-go-round, é o carrossel. Fortune teller, é a vidente, a bola de cristal. Roller coaster, montanha russa. Top apple, maçã do amor. Prontinho. Já, já me diverti, já brinquei com os vocabulários dessas palavras. Legal, né? Então, agora, ó, aqui, a gente vai revisar um pouco esse assunto que vocês já viram aí alguns anteriormente. A gente vai revisar aqui, ó. Relembrando, a gente tem aqui, ó, as cores de color. Brown, que é marrom. Orange, laranja. White, que é branco. Purple, que é roxo. Light blue, que é azul claro. Light blue. Temos o dark blue, que é o azul escuro. Red, que é o vermelho. Light green, que é o verde claro. E yellow. Pink. Temos também gold, que é o amarelo mais escuro, ouro. Grey, que é o cinza. Black, preto. E dark green, que é o verde escuro. Partindo aqui para a próxima página. Temos aqui, ó, para colocar o nome desses... É... Para colocarmos o nome desses... Desses objetos aqui dos parques diversos que a gente viu. Nesse caso, a gente só tem que nomear, colocar o nome deles aqui nessa página. Essa vai ficar como homework. A página 124. Não vou fazer aqui com vocês. E vai ficar como homework. A gente vai fazer agora a página 125. Essa vai ser como homework. Vocês vão olhar lá naquela outra página e colocar o nome desses objetos. Certo? Dessas coisas aqui que tem no parque de diversões. E vamos fazer o... Fazer a página 125. Certo? E também é do mesmo jeito. Por exemplo, temos aqui... Esse primeiro objeto aí, ó, do parque de diversões, que é a roda gigante. O parque de diversões, que é o parque de diversões, que é o parque de diversões. Ferris Uel. Esse é o nome da roda gigante. Então, anota aí o nome desse objeto que nós temos no parque de diversões. Pausa o vídeo, anota, e depois segue aqui comigo. Lembrando que é isso que vocês vão ter que fazer na página 124. Nomear essas coisas aí que tem no parque de diversões. E aqui nós vamos ter a bola de cristal, evidente. For... 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 Aqui é separado. Deixa eu apagar aqui, gente. E é separadinho, ó. Agora... Agora... Então, bora lá. For... For... Deixa eu apagar aqui... Deixa eu apagar aqui... Deixa eu apagar aqui... For... 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 Não tinha. Esse é o exercício aqui da página 125 e também da 124. Só nomear o nome dos objetos que temos aí no parque de diversões. Pausa o vídeo, anota essa palavra aí e depois a gente segue aqui juntinho, beleza? Então, tudo bem, anota aí essa palavra e é isso que vocês vão ter que fazer nas outras palavras que tem aí da página 124 e concluir essa página 125, beleza? Então, a aula vai ficando por aqui. Eu aguardo as fotos evolutivas de vocês. Quero ver fotos das atividades feitas, certo? Vamos lá. E quem quiser ou quem puder, quero ver... Vou lançar um desafio. Eu quero ver quem é que vai mandar áudio no grupo falando o nome dessas palavras que a gente aprendeu hoje. Bora lá? Tô esperando, hein? Tô aqui de olho. Eu quero receber esses áudios. Bora lá? Então, ó. Estamos por aqui. E a Dani deixa um beijão pra vocês. Kisses. I love you. A Dani ama vocês. Até a próxima aula, gente. Bye, bye.